bem vindo ao canal vida real sandra hoje eu quero mostrar como está o crisântemo que eu plantei há um mês atrás inclusive eu estou fazendo uma limpeza mas eu quero mostrar como se encontra e também falar um pouco mais do cultivo da adaptação e de que forma você pode deixar o mini crisântemo quanto o crisântemo da flor maior sempre bonito eu vou retirar desse local para ficar melhor a visualização e vou mostrar com mais detalhes eu retirei da parede e trouxe para um local mais aberto só para mostrar como ele está aqui eu andei cortando gente um pouco das florzinhas que secaram tem um mês que eu fiz esse plantio inclusive aqui no canal eu postei o vídeo mostrando com detalhe eu comprei né no supermercado num pote pequeno e na realidade mesmo sendo trocado de vaso a não teve alteração no tamanho nas folhagens e para minha surpresa começaram a sair olha as florzinhas novamente aqui embaixo então o que acontece ela tem um período de durabilidade então esse período varia de acordo com a temperatura local em que foi colocado aqui no meu caso eu coloquei nos primeiros 15 dias em local de meia sombra porque foi feito um replantio ela tinha que se adaptar ainda e depois desse período é que ela começou a receber o sol da manhã então eu vi que houve uma boa adaptação deixa eu virar aqui olha isso aqui gente é normal acontecer em um vaso nunca vem uma muda apenas aqui no meu olha por um acaso tinha uma duas três três mudas só tem duas aqui a frente e essa de fundo aqui ó eu pude notar o que que essa mudinha aqui não conseguiu se adaptar deixa eu retirar e isso aqui gente acontece é por isso que eu sempre digo não desista na primeira tentativa porque às vezes você comprou a minha planta morreu principalmente quem cultiva morango os morangueiros eles são muito sensíveis e e acabam morrendo com muita facilidade aqui apesar da aparência das raízes está saudável a planta ela não tem vida está toda podre então eu retirei e o restante está bem saudável aí o que eu vou fazer isso você vai fazer na sua casa também pegue uma tesoura de preferência essas pequenininhas aqui ó são conhecidos como tesourinhos de unha que fica mais fácil para cortar mas se você não tiver você utiliza aquelas tesouras escolares ou até mesmo uma faca um estilete não esqueça de esterilizar tá isso aqui tem que estar esterilizado passa um álcool antes e vem fazendo o corte bem gente aqui ó na florzinha ó tá vendo aqui embaixo e fazer o corte simples assim essas folhas flores secas aqui ó podem ser mantidas sobre a terra para que se decomponham e façam parte da compostagem do vaso somente um detalhe o corte é feito bem rente as folhinhas e tome cuidado para não machucar a planta não tem segredo dessa forma pode ser feito também com as calanchoe até porque a durabilidade de floração delas são muito parecidas você pode optar em deixar também as flores secar naturalmente e caírem porém o desenvolvimento da planta fica um pouco mais é atrasado então é necessário limpar delicadeza tem que ser de uma mão após cortar o galho todo pode mas eu não vejo necessidade tanto é ó que só retirei mesmo as flores que estão secas as folhas estão bem saudáveis não precisam ser removidas a compostagem permanecerá mesma não preciso mexer aqui não coloquei nenhum fertilizante líquido até agora ela se mantém na compostagem que eu preparei no momento do replantio no final da limpeza ela fica assim com aparência mais saudável inclusive eu notei bem aqui ao meio novos botões surgindo e você consegue também obter esse resultado na sua casa basta seguir todo o passo a fazer o procedimento de plantio corretamente colocando em local adequado com boa luminosidade solo sempre rico em matéria orgânica com regras regulares as regras eu faço ao entardecer duas vezes por semana coloco água o suficiente que vaze no fundo do vaso fazendo isso eu tenho certeza que o solo está bem umedecido e que a planta só vai precisar de nova rega quando a terra estiver bem seca aqui em cima da terra eu fiz uma forração com pedacinho de carvão vegetal isso gente faz uma impermeabilização ou seja evita que o calor excessivo penetre nas raízes da planta então a terra fica mais umedecida por muito mais tempo você pode substituir o carvão vegetal também por pedrinhas de rio casca de pinos outros tipos de pedrinha que você tiver pedaços de carvão maior se você optar se a planta estiver num vaso grande gente usa a criatividade o importante é você fazer uma forração em volta da planta nessa compostagem eu dei uma caprichada e o que ajudou também que torna a terra mais airada e que facilita a absorção dos nutrientes foi vermiculita que é um mineral muito importante para o desenvolvimento das plantas inclusive a vermiculita pode ser colocado gente em hortas e frutíferas deixa eu mostrar aqui como eu tenho a minha eu tenho um pouco aqui essa vermiculita ela vem em forma de farelo tá vendo bem triturada porém costuma ser granulada mas tem a mesma função e o que acontece quando a vermiculita é colocada junto à compostagem da planta ela deixa esse solo aqui menos compactado então as raízes plantas começam a se expandir melhor e facilitam aí a absorvição de todos os nutrientes e o desenvolvimento se torna melhor e nesse período de um mês não reado bem mais nada eu não coloquei fertilizante líquido mas como ela já tem um mês de plantio pode ser colocado npk 10 10 10 o granulado pode vir assim ó fazendo uma pequena cova na lateral colocar e cobrir a não tem um granulado eu uso líquido ótimo você pode fertilizar ó bem aqui próxima borda do vaso ou seja dá uma distância da planta porque é o mesmo procedimento nunca faça fertilização em períodos ensolarados espere sempre o entardecer e pronto mas se você não quer colocar fertilizante nenhum com medo né de prejudicar a sua planta acrescente aqui ó casquinha de batata desidratada o pó da casca de ovo vermiculita uma coisa muito legal que você pode agregar que vai ajudar na floração é a farinha de osso inclusive você vai encontrar no mercado farinha de osso com torta de mamona pode comprar e colocar sempre na dosagem correta se o seu vaso for assim ó pequeno como esse que eu tenho aqui ou aqueles menores né os potinhos menores apenas coloque uma colher de sopa misturado a compostagem a cada dois meses você pode fazer essa fertilização você vai ter um ótimo resultado agora feita a limpeza ela volta ao local definitivo vou colocar de volta e pronto olha como é que ficou bonita na realidade tudo isso daqui ó tira a beleza da planta ela fica agora bem renovada faça pequenos cortes como eu fiz aqui ó bem na extremidade sem medo que você vai conseguir ser resultado e é isso espero que você tenha gostado do vídeo a todos um grande abraço deixe seu like compartilhe inscreva-se no canal se você tiver dúvidas entre no meu instagram envie fotos e vídeos que eu irei te responder inclusive é estou com muita dificuldade de estar respondendo todos os comentários né que estão sendo enviados mas aos pouquinhos eu vou atendendo todos os inscritos tirando as dúvidas mas se você puder entrar no instagram sua resposta será mais rápida está aqui mini crisântimo depois da poda Я em eu já em eu já? era tipo eu já? Obrigado.